E um outro projeto importante para a saúde de Itajaí vai para aprovação na Câmara de Vereadores. Ao vivo, Pedro retorna com os detalhes. Pedro, como que está a tramitação desse projeto? Qual é o valor solicitado? Porque quando fala-se em Poder Executivo, Câmara de Vereadores relacionada a recursos, nunca é pouco, sempre são recursos exorbitantes. Exatamente, olha só, o projeto tramita na Câmara de Vereadores aqui de Itajaí desde o mês passado e a expectativa é de que ele seja votado na sessão dos parlamentares desta terça-feira. A Prefeitura de Itajaí vai solicitar urgência na tramitação desta proposta, já que ela tem o objetivo de autorizar a suplementação orçamentária na área da saúde. A medida visa incluir no total cerca de R$ 49 milhões para garantir a realização de cirurgias eletivas que ficaram represadas desde o início da pandemia do coronavírus, e também a manutenção dos funcionários terceirizados que prestam serviços aqui nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de saúde aqui do município. Desse total que eu acabei de falar, de cerca de R$ 49 milhões, R$ 30 milhões serão usados com o objetivo de zerar a fila de espera de cirurgias e realizar cerca de R$ 4 mil procedimentos. Os outros R$ 18 milhões serão destinados para renovar o contrato com o Instituto Maria Schmidt, prestadora de serviço de saúde aqui do município, e também renovar esse contrato por mais de 90 dias. E cerca de 500 profissionais da saúde vão ser beneficiados se essa proposta for aprovada amanhã na terça-feira com a manutenção dos vencimentos. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde de Itajaí diz que corre paralelamente também um novo edital para o concurso público para a área da saúde e também um novo contrato com uma empresa para prestar os serviços aqui no município. Caleb, é contigo. Muito obrigado, então, Pedro Mariano. Informações importantes.